É, piada machista, como eu vou viver com isso? Como eu vou viver num mundo onde a pessoa pode ser grosseira? Minha filha, você sabia que além de estar contado, estar interpretado, filmado, existe até um lugar chamado cinema que exibe locais onde as mulheres são estupradas e assassinadas? Porque é filme e é arte. E o fato do cara fazer uma piada, ele é preso, igual o Danilo foi condenado a ser preso. O fato dele fazer uma piada, ele pode perder toda a grana. Ele foi condenado a pagar uma indenização. Você entende que mundo estranho que a gente tem, onde a encenação do negócio é muito mais leve do que o cara fazer uma piada. Entendeu? Ah, isso aí pode me humilhar. Não, e outra, a vida real, mano, ela não é uma casinha de bonecas, não é um filme da Disney encantado onde tudo acaba bem. A vida é uma merda, na verdade. A maioria das vezes é pessoas que estão na miséria e não têm capacidade de alcançar os sonhos, ou pessoas que têm uma fonte de maldade muito próxima dela, seja um familiar, seja um colega de trabalho. Ah, a vida não é... Pô, e aí você não pode deixar que as pessoas se expressem da maneira mais dark possível que elas conseguirem até pra interpretar o cenário que é dark que ela tá vivendo, entendeu? Tipo, é tipo você querer falar assim, olha, você tá vendo um monte de gente morrendo, sofrendo, um monte de merda acontecendo. Não fale sobre isso. Não mencione isso. Não, não... Nas suas piadas, não use linguajar, que dê a entender que isso é possível acontecer. É tipo você querer censurar a realidade. Isso é politicamente correto, né? E é uma maneira meio burra de você acabar com o problema. Eles falam tipo assim, a piada, por exemplo, vamos falar sobre machismo, entendeu? A piada sobre machismo, ela faz com que as pessoas se tornem machistas. Existe esse pensamento. Pelo amor de Deus... Não, vamos nesse pensamento, beleza? Tá, tá. A gente vai nesse pensamento. É a mesma coisa, e aí você fica o tempo todo, não pode fazer piada sobre machismo. Não pode, não pode, não pode. É a mesma coisa se você pegar e falar assim, eu não quero que ninguém vá nesse lugar. Aí você pega e vai em toda escola direto e fala assim, olha, vocês não vão na rua tal, no lugar tal, porque isso aqui não pode. Então as pessoas vão ser... O comediante, ele quer não poder. Não, ele quer ir naquela rua naquele momento. Entendeu? E ele vai lá e vai fazer isso. Em vez da gente ensinar... Você não quer que a gente faça piada sobre racismo? Acaba com racismo, caralho. Investe na educação, faz as pessoas se enxergar igual. Dá condições iguais para as pessoas. Não quer que a gente fale sobre o problema entre homem e mulher, sobre piada sobre o salário desigual? Faz o salário ficar igual. O problema não é a piada, o problema é o motivo da piada. Mas será que é bom a gente fazer o salário ficar igual? Entendeu? Não, não. Depende de como a gente faz. Eu estou falando para quem está lutando por isso. Essa pessoa está lutando por isso e ela está querendo acabar com a piada, em vez de ver que o problema... Tipo assim, a piada é consequência da existência daquele assunto. Ninguém fala de assunto que não existe. Exatamente. A piada, inclusive, só é piada, só é engraçado, porque trabalhou algo ali que faz sentido para a pessoa que está escutando. Óbvio. A pessoa tem que entender aquilo. Tem que rolar uma catarse ali, cara. Então, tipo... A piada tem que chocar ela de alguma forma. A piada boa é aquela que se que vem e você não espera. É, exato. Tem que causar um susto, de certa forma. Vou dar um exemplo. Um assunto assim que é pesado, que qualquer um que fizer vai ser cobrado, provavelmente. Estupro. O cara faz piada sobre estupro. Ele faz uma piada sobre estupro. Aí você viu num lugar onde as mulheres são estupradas todo dia. Entendeu? Tipo, todo dia, tipo... O Brasil tem... Eu tenho certeza que uma mulher vai ser estuprada durante o dia. E deve ser várias. Nem sei quantas que são. Ah, sei lá. Então, tipo, o bagulho é escroto. A gente sabe como é o universo da mulher. E aí, a gente não faz nada pra mudar. Tá ligado? Tipo assim, o que a gente faz é o que é nosso dever. Mas a gente não faz nada pra impedir que o outro deixe de fazer. Entendeu? Isso que eu falo. A gente não sai cobrando pela rua. A gente não tá fazendo nada pra mudar isso. Aí, do nada, a gente vai cobrar um cara que nota a existência disso. Tá ligado? Parece que a pessoa não quer ser lembrada daquele problema. Isso é um grande problema. Mas é exatamente isso que você falou. As pessoas não querem que você fale que tem um problema. É tipo, se ninguém falar que tem um problema, não tem um problema. É isso. Mas é exatamente esse sentimento, cara. E é um sentimento de querer afofar o mundo. Tá ligado? Como assim, cara? Eu vou fazer uma piada sobre o racismo, cara? Tá maluco, cara? Tá louco, cara. Isso é ruim demais. Tá ligado? Isso é um negócio que você acaba travando cultura, de certa forma. Travando o progresso. Porque pra gente progredir, a gente precisa falar, lidar com as coisas. É falar, fazer piada. Sim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.